A polêmica do novo Subway Surfers Você pode até ter gostado de jogar o primeiro Subway Surfers Mas o primeiro jogo, ele é um clássico Agora, a nova sequência dele girou um polêmica Porque ele ficou, primeiro, exclusivo de uma assinatura Sim, só quem tem iPhone vai poder jogar esse jogo novo E ele é bem diferente do Subway Surfers original Primeiro que você tem uma arena 3D E o objetivo é destruir máquinas Isso aí Mataram toda a graça do jogo original E ele tem final, ao contrário do primeiro jogo Claro que esse jogo aqui foi apenas feito Por causa da compra que a Apple tá fazendo com vários e vários outros jogos O que deixa muita gente triste Já que não vai ter a chance de conseguir jogar esse jogo Justamente por estar preso em um aparelho que é caro pra caraca Que além de pagar pelo celular Você teria que pagar também pela assinatura Tu teria coragem de jogar o novo Subway Surfers? Comenta aí